Boa tarde meninas tudo bem? Olha, assistam bastante o canal, entre dêem bastante like que nós vamos fazer bastante coisa nova para vocês, tá bom? Como eu tinha explicado para vocês que nós estávamos fazendo os pontinhos, todos esses pontinhos assim ó e agora nós vamos fazer com todos esses pontinhos nós vamos montar a rosa, os trabalhos, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com o ponto picuru, eu vou fazê-lo mais larguinho, vou fazê-lo mais estreitinho e vou fazer a rosa do próprio ponto, tá bom? Espero que vocês gostem, atirem o sininho, tá bom? E vamos trabalhar. Para fazer esse trabalho, nós vamos fazer isso aqui hoje ó, é um guardanapo, vocês podem fazer, olha que bonitinho que fica, né? Aqui eu vou explicar, olha aqui, o ponto picuru ele bem larguinho e aqui bem estreitinho, tá bom? Porque com o próprio trabalho, o próprio ponto que a gente faz os galhos, acabamento, olha que seria esse daqui, nós vamos agora também montar a rosinha, tá bom? Então vamos começar. Outra coisa, é bom vocês trabalhar sempre com o bastidorzinho porque é melhor, a gente afirma mais o trabalho. Vamos colocar o bastidorzinho. Primeiro eu vou fazer o pontinho picuru que esse aqui porque talvez tenha alguém que ainda não tenha assistido o vídeo, então vamos fazer ele. E ele não vai ser tão estreitinho, ele vai ser médio, tá bom? Porque pode fazer ele mais largo do que isso e também pode fazer ele mais estreitinho, como eu vou montar a rosinha. Olha, a primeira coisa, a gente faz isso aqui, coloca a agulha e volta lá no outro lado aqui, ó. Como essa linha já tá aqui embaixo, agora vocês fazem isso aqui, cruza ela aqui, ó. Faz isso e volta e volta aqui e puxa. Ó, ele já ficou o pontinho. Ó, ele já ficou o pontinho. Agora a gente coloca a agulha de volta ao contrário aqui e na mesma distância, pega essa linha, passa ela por baixo da agulha e cruza ela aqui na pontinha da agulha, ó. Faz isso e aqui outra vez e puxa. Pode ser feito com qualquer linha, ó. Pode ser feito com qualquer linha, viu? Como a agulha já tá aqui embaixo, agora nós vamos de volta com ela pra cima. Ao contrário. Pega aqui, vai aqui, ó, alinha por baixo da agulha e cruza ela aqui, ó. E puxa. Ó, ele vai ficando o pontinho. É uma vez pra lá e outra ao contrário, tá bom? Pode ser bem juntinho. Nunca esquecer que essa linha tem que tá aqui por baixo da agulha e aqui cruza, ó. Vai e cruza, passa aqui por baixo outra vez. E puxa. Isso aqui nós vamos fazer até terminar o nosso trabalho. Digamos, aqui poderia ser o começo de um arranjo, né? Com todos esses pontos de acabamento, a gente também pode montar o nosso trabalho. Pode fazer a rosa, pode fazer as olhas. E eu vou fazer as rosinhas porque ela é curva. Aqui é reto, né? É mais fácil pra vocês. Aí nós vamos fazer ele com curva. Fazer isso e volta aqui. E ele vai ficando isso aqui, ó. Vamos fazer as rosinhas. Vamos colocar o bastidor. Vocês podem comprar esses bastidorzinhos pequenos, tá? Vamos colocar aqui. Arruma bem aqui a posição que nós vamos trabalhar. E aqui a gente aperta. Tem vários tipos de bastidor. Gosto mais desse que é a rosa, porque a gente deixa o tecido como a gente quer. Não precisa ficar muito esticado, não, porque assim dá pra gente fazer isso aqui, ó. Movimentar o tecido, tá? Vou começar com o picuru, o largo, tá bom? Depois a gente faz esse bem estreitinho. Começar aqui, ó. Volto com a agulha aqui pra cima. Bem pertinho aqui. Vou aqui no violinho da rosinha que eu quero, ó. Passo a linha por baixo. E cruzo aqui por cima. E passo isso aqui, ó. E puxo. Venho com a agulha ao contrário aqui. Saio aqui bem pertinho. Pego essa linha, passo por baixo. Cruzo aqui. E volto aqui, ó. Aqui a gente precisa ter mais um pouquinho de cuidado, porque como ele é curvado, tudo com curva, né? A gente tem que ir seguindo direitinho. Faz isso. Passa por baixo. E volto aqui. Isso aqui nós vamos fazer até preencher a nossa rosinha. Venho aqui. Cruzo aqui. E passo isso. Olha como ele vai ficando. Pode fazer bem juntinho, ele fica bem autorrelevo. Também pode fazer com qualquer linha, viu? Eu tô trabalhando com a molinê. Com todos os fios. Se eu quiser ele bem pequenininho, bem estreitinho, eu posso fazer só com três fios. Pra fazer um trabalhinho pequeno. Fazendo a volta aqui. Lembrando que como essa parte aqui é mais larga, Então, aqui a gente dá um pouquinho mais de distância nesse lado e no miolinho bem pertinho. Parece que é trabalhoso, mas não é não. Meninas, é só pegar o jeitinho, viu? E vocês vão fazer... Sem ter dificuldade nenhuma. A gente vai deixando ele bem justinho. E às vezes a gente pensa que esses pontos dá pra fazer só um trabalho reto. Não, ele dá pra fazer com curva. A mesma coisa. Já tem bastante vídeo com esses pontos. E aqui daria até pra gente fazer uma rosa bem grande. Porque depois desse a gente fazia outra vez aqui. E ia montando a nossa rosinha do tamanho que a gente quer, viu? Isso aqui pra fazer dos guardanapos, do cantinho do guardanapos, fica muito... Fica bonito isso aqui. Um trabalhão simples, que não gasta muito. É só a linha. Pode fazer com qualquer marca de linha. A gente aproveita os restinhos da linha que a gente tem. Que bom que o bastidorzinho pequeno, que a gente vai sempre movimentando ele, viu? Pode trabalhar assim com a linha mesclada, pode trabalhar com a linha lisa, não tem problema. Terminar essa linha, depois nós vamos fazer ele o estreitinho na rosinha menor. Nunca esquecer, que essa linha tá aqui desse lado, de passar ela aqui por baixo da agulha, ó. Como a nossa linha tá terminando, eu vou fazer o mesmo pontinho, mais estreito. Vocês vão gravando bem essas altinhas. Pra terminar, a gente coloca a agulha pro avesso. Vem aqui, dá uma laçadinha. Trabalha aqui um pouquinho, por dentro aqui, ó. Digamos que eu fosse terminar, eu ia colocar a linha e ia sair ela aqui dentro, dentro dessa laçadinha aqui, ó. Dentro dessa laçadinha, tá? Pra dar continuação. Agora vamos fazer ela bem estreitinha, essa daqui, ó. Que é a mesma coisa. A gente começa aqui. Põe um pontinho só aqui pra frente e já faz isso aqui. Agulhinha por baixo aqui, a mesma coisa. E cruza aqui, ó. Vem com a agulhinha de volta aqui. A agulhinha por baixo. Não tem que esquecer que essa linha tem que tá aqui embaixo. Aqui, ó. Vem e faz isso e passa outra vez ela de volta aqui. Como ele é de curva, a gente tem que fazer ele bem pertinho um do outro. Aqui eu já tô trabalhando com a linha torçal. Com a linha macina, ele é mais... demora mais um pouquinho. Esse pontinho dá até pra você fazer o pé-te-a-prick, quem trabalha com o pé-te-a-prick. Faz isso aqui só com dois fiozinhos de linha, que fica muito bonito o trabalho. O zílio assim mantém ele feito. Só com dois fiozinhos de linha. Bem fininho. E aqui nós vamos fazendo até preencher tudo. Essa rosinha aqui em volta. Mais um pouquinho. Depois nós vamos fazer outra rosinha aqui dentro, que é essa rosinha aqui, ó. Que é a rosinha ponto aranha. Depois de pronta, ela fica toda assim, ó. E fazer assim só pra mostrar pra vocês que ele dá pra fazer as curvas direitinho. Dá pra fazer qualquer rosa que vocês queiram fazer, viu? Lógico, que fazendo ele reto é muito mais fácil. Mas a gente quer trabalhar com um ponto só, fazer o trabalhinho completo. Nunca esquecer de fazer isso aqui. Se você não fizer isso aqui, ele não dá esse trabalhadinho aqui, ó. Tem que sempre fazer isso aqui. Porque senão ele não segura o pontinho. Pelo menos tá dando pra vocês gravarem bem, né, meninas? Qualquer coisa é só dar uma pausa no vídeo, né? E continuar. Se eu fizesse essa rosinha tudo com esse pontinho, eu ia preenchendo toda ela aqui, ó. Agora nós vamos fazer essa rosinha aqui dentro. Essa rosinha aqui. É uma rosinha ponto aranha. Essa rosinha é muito parecida com a rosinha arraiada, só que ela é trança diferente. E nós vamos fazer a base. Cinco pontinhos aqui. Pronto, cinco pontinhos. Agora nós vamos tirar aqui no meio de um desse pontinho aqui, ó. E se fosse pra nós fazer a rosinha arraiada, a gente ia começar aqui. Um sim, outro não, tá? Essa não. Essa a gente vai começar no ponto anterior. Fazer com o meio da agulha, ó. E venho nesse da frente. Ó. Venho nesse anterior e já vou lá no da frente. Tô indo com o folhinho da agulha pra não pegar na linha, pra não desciar a linha. Assim fica amassado. Posso fazer também com aquelas agulhinhas sem ponta. Agulhinha que a gente borda o ponto reto. Muito bom. O trabalho é feito só com essa rosinha, também fica muito bonitinho. Trabalhinho pequeno, roupa de criança, dos guardanapos. É muito bom. E a gente vai fazendo aqui até preencher todos esses pontinhos que nós fizemos. Pode ser maior, pode ser menor. Já preencheu aqui. E aqui agora eu vou fazer só uns pontinhos aqui, ó. Já preenchei mais esse meio aqui, ó. Entre um e outro, eu faço um pontinho reto. Um nozinho no meio. Essa pontinha nozinho francês. Só pra dar mais uma gracinha, preenchei mais isso aqui, tá? Fazer muito à vontade. O trabalho é assim. Quanto mais a gente faz alguma coisinha, mais dá vida. O nosso trabalho enriquece mais, né? Pronto. Vai ficar assim. Preenche mais um pouquinho. Se quiser fazer mais, pode. Viu? Isso aqui é muito à vontade. Vocês fazem de acordo com aquilo que vocês gostam. Agora nós vamos fazer uma folhinha dessa. A folhinha também é um pontinho muito fácil. Eu já vou fazer esse galhinho aqui. Aqui vai ser o pontinho atrás. Eu tô fazendo com todos os fios da linha. Também pode ser com menos fios. Trabalhinho assim pequeno é bom pra gente fazer nos joguinhos americanos, os guardanapos. Que é bem delicado. Todos esses pontinhos tem nos vídeos que eu já gravei. Os vídeos que só tem os pontos, viu? Agora eu vou fazer isso aqui. E já vou fazer a folhinha lá na frente. Eu vou começar a fazer essa folhinha. Também é um pontinho muito fácil, que já tá lá. Os pontos. Só cruzando aqui, bem pertinho um do outro, que essa folha fica bem cheinha, não ficar parecendo o tecido. Eu vou fazer a folhinha lá na frente. E na loja tem bastante risco que dá pra você fazer com esses pontinhos, viu? É muito fácil. É só colocar o risco, colocar o ferro quente em cima e o risco sai perfeito, viu? Se tiver dificuldade de riscar assim, é só pegar o risquinho. Então, eu vou fazer a folhinha lá na frente. Bom, terminamos a nossa folhinha, agora nós vamos fazer aqui o pontinho peina bem pequenininho Eu vou fazer só com três fiozinhos da linha, pra ele ficar bem delicado Esse fiozinho da linha eu trabalho com a agulhinha número 7 Vamos fazer esse pontinho aqui também, ele bem curvadinho E seu ponto peina é bem pequenininho E aí E aí E aí E aí E aqui eu vou fazer só um nozinho francês e cada um Um lugarzinho desse Também vou fazer só com três fiozinhos, porque é bem pequenininho Aqui na pontinha de cada pontinho desse eu vou fazer um nozinho Só uma voltinha na agulha também E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto